Olá pessoal, bom dia. Só olha o que apareceu aqui, gente. Dois pica-pau. Tem um com mais ou menos uma cor vermelhinha na testa. Provavelmente é um macho, bonitinho. Provavelmente é um macho. E a outra provavelmente é a fêmea. Olha que bonitinho. Que lindinho, gente. Bom dia, bom sábado. Essa imagem aí linda, hein? Continuar curtindo. Isso daqui são mais dois amiguinhos do Bob, hein? Tem variedades aqui no quintal. Parece vários amigos. Gente, esse é danadinho, hein? Ó, que ele sobe. Olha. Desperta. A outrazinha ficou embaixo. Provavelmente é fêmea. Ficou embaixo. E o macho tá subindo. Que lindos, né? Olha a natureza como é encantadora, gente. Deixa eu continuar curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Do Bob lindo, para mais vídeos. Olha onde que ele tá. Olha ele. Bob? O que foi, mamãe? Como você tá aí? Vem. Vem, menino. Ah, ele tá vindo, gente. Tá vendo, gente? A gente vai fazer. A gente vai fazer. O bichinho foi pra outra árvore, gente. Daqui a pouco eles voltam. Chamei o Bob. Bom dia, bom sábado pra vocês. Vem, meu amor. Vem. Olha, gente, como é que ele gosta de passear no quintalzinho dele. Olha. Muito fofo, né? Esse menino é muito lindo. Os amiguinhos dele daqui a pouco voltam. Foram embora, não. Foram pra outra árvore. Bob? Tá fazendo escondida aí? Vem cá. Vem. Ó, gente. Foi mijar na árvore. Meu Deus. Que menino levado, mamãe. Que menino levado, mamãezinha. Não é onde? Gente, um beijo. Bom sábado. O dia tá lindo. Tá muito bonito. Aproveitem. Passei bastante. Curta esse dia. Abençoado por Deus. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Manda tchau, Bob. Manda tchau pras pessoas, meu amor. Vem cá. Fala assim, doutor Alex, eu tô com saudade. Mara, um beijo. Um beijo do Ciene. Um beijo do Guilherme. Um beijo pra todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau.